Com a chegada de Champa ao planeta de Bills, é sugerido por Champa um torneio valendo o orgulho de ambos e também com quem a Terra e a sua comida ficaria. Bills pede para que Vegeta seja o líder e escolha mais 3 pessoas para o torneio. Goku já estava confirmado nesse grupo, mas quem poderiam ser os outros 3? Infelizmente Gohan estava ocupado já que a universidade onde ele dava aula estava em período de prova, mas Vegeta resolve escolher Goten, Trunks e Ubi. Infelizmente Vegeta diz que pessoas como Piccolo não seriam de muita ajuda nesse torneio. Com a equipe finalmente formada, temos finalmente o local do torneio. O planeta sem vida, apenas com um ringue similar ao torneio de artes marciais, cortesia do Goku que sugeriu isso. A equipe do universo 6 era formada por Botamo, Frost, Magueta, Kyabe e Rito. A primeira luta é sorteada como Goten vs Botamo. Goten começa com a luta em sua forma base, apenas batendo em Botamo no qual não surge efeitos. O mesmo manda Goten para longe, que é rapidamente pressionado a todos a jogar sério. Goten e Super Saiyajin usa sua velocidade para construir Botamo, aparecendo por trás dele e fazendo uma rasteira, onde com o Kamehameha consegue mandar ele para longe. A segunda luta é contra Frost, no qual Goten ainda tinha lembranças de Frieza na saga passada. Goten usando seu Super Saiyajin rapidamente já pressiona Frost em sua primeira forma, que em seguida vira sua segunda forma e com força suficiente para esmagar Goten. Porém, Goten usa seu novo poder, que ele aprendeu recentemente, o Super Saiyajin 2, fazendo o Frost ficar muito assustado e pulando para a segunda forma direto para a última, onde eles começam a colidir ataques, mas do nada Goten começa a cambalear e ele é jogado para longe. Ubi persegue algo estranho e imediatamente na próxima luta começa Ubi contra Frost. A luta começa defensiva para o lado do Ubi, que estava apenas vendo o que seu oponente poderia fazer. Ele analisa a postura de seu oponente e pensa em cada coisa que seu mestre Goku ensinou. Visto tudo isso, ele resolve usar o Kaioken, que aprendeu com o Goku. Frost é espancado por vários golpes do Kaioken. Por mais que Ubi seja resistente, o Kaioken inflige danos ao usuário. Frost, no último recurso, agarra a perna de Ubi e injeta seu veneno. Ubi rapidamente grita de dor e é derrotado. Ele cai na arena e Goku diz que ele foi muito bem. Trunks diz que é sua vez. Assim terminou esse episódio. Eu fiz esse episódio com muita dedicação e espero que vocês possam se inscrever no canal, deixar o seu like e divulgar esse vídeo. Você vai estar me ajudando muito a fazer mais vídeos já sim. E não vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.